Fala pessoal, eu me chamo Brenda Siqueira e hoje eu vim falar sobre o período regencial. A gente vai entender o que aconteceu no Brasil até se tornar o segundo reinado de Dom Pedro II. Bom, primeiramente a gente tem que entender o que é uma regência. A regência é justamente o momento em que o Brasil vai ser governado por regentes, ou seja, pessoas que vão estar em nome do imperador para governar, né? Justamente porque o imperador não tinha 18 anos, ele ainda não era maior de idade. Nesse momento, Dom Pedro I tinha apenas 5 anos. Então a gente não consegue que uma criança governe o Brasil. E aí a gente tem esses regentes tomando conta de todo o território nacional. E a regência vai durar de 1831 até 1840, né? Desde quando Dom Pedro I saiu até o início do segundo reinado. E a gente tem a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Porque, bom, era para ter durado 12 anos nesse período, mas na verdade durou 9. Com o golpe da maioridade, Dom Pedro II entra no poder sem ter completado 18 anos. E esse golpe a gente vai entender um pouco mais para o final da aula, tá bom? E nesse momento a gente vai ter alguns partidos que vão dar choques, né? Choques de opinião entre eles. O primeiro que eu vou falar aqui é os Restauradores ou Caramurus. Esse partido, eles eram antigos aliados de Dom Pedro I. Ou seja, eles queriam que voltasse a ser primeiro reinado o Brasil. Eles queriam a volta de Dom Pedro I. Mas, esse partido, ele acaba tendo seu fim, né? Em 1834, quando Dom Pedro, ele morre. Então, assim, não faz mais sentido você querer a volta de alguém que já morreu. Um outro partido que a gente vai ter nesse momento são os Liberais Moderados. Eles defendiam o centralismo, ou seja, o poder, ele vai estar na mão de Dom Pedro II. Mas, ao mesmo tempo que eles defendiam o centralismo, eles queriam uma monarquia constitucional, que é um modelo inglês, né? De monarquia. Um modelo que a gente tem lá hoje na Inglaterra. No qual o rei, ele reina, mas ele não governa no todo. Ele vai ter alguns outros membros, né? Que também vão comandar o Brasil junto com o rei. E esses Liberais Moderados, eles queriam que as províncias, elas não tenham autonomia. Que o que vai acontecer nas províncias, elas vão passar primeiro pelo poder de Dom Pedro. Primeiro por toda aquela elite que está localizada no Rio de Janeiro nesse momento. E a gente tem os Liberais Exaltados, que ao contrário dos Liberais Moderados, defendiam o federalismo. Ou seja, cada província vai ter sua autonomia, vai decidir o que vai fazer dentro dela. Enfim, eles não querem que haja um poder central, mandando em todo o território brasileiro. E os Liberais Exaltados, eles vão ser chamados também de farroupilhas, que inclusive é o nome de uma revolução, que a gente vai aprender na próxima aula. E eles queriam república, né? Eles eram republicanos. Então a gente vai ter esses choques entre esses três partidos. E vai ser um momento de muita confusão no Brasil. Vai ser um período conturbado, de muita agitação política, muita agitação social. A gente vai ter uma aula só sobre revoltas que aconteceram nesse período. Então é muito importante guardar que esse período é um período conturbado, né? Sempre havendo disputa entre centralizar ou não o poder. Então essa disputa entre centralismo e federalismo será a maior questão do período regencial. E com a ausência de um rei, precisaria ter três regentes. Então a gente fala que a regência é dividida em quatro partes. A regência Trina, né? No caso, três regentes. A gente vai ter a provisória, que vai durar apenas dois meses. E a permanente, que dura de 1831 até 1834. Temos também a regência Una, que no caso vão ter dois regentes. O padre Diogo Feijó e o senador Araújo Lima. E o Brasil, ele teve algumas reformas políticas nesse momento. A primeira que eu vou falar pra vocês é sobre a Guarda Nacional, criada em 1831. A Guarda Nacional, ela serve justamente pra mostrar uma ordem, mostrar que existe sim um pulso firme, apesar de tantas disputas, de tanta conturbação política. Ela vai ser criada pelo padre Feijó, né? Que futuramente seria um regente. E quem é que vai comandar essa Guarda Nacional? Vão ser os fazendeiros, vão ser essa elite agrária. E aí o que eles vão fazer? Eles vão comprar a patente, eles têm que ter um dinheiro pra investir, né? E aí quando eles compram essa patente de coronel, a gente inicia o que a gente pode chamar de coronelismo, que é muito visto lá na República Oligárquica. E aí a gente vê, nesse momento, que caras que não são militares começam a participar dessa Guarda Nacional, mas eles precisam ter uma renda pra custear certas coisas, como cavalos, armas. E aí cada município, cada província vai ter uma Guarda Nacional local. E essa Guarda, ela vai controlar esses movimentos populares, vai dar uma segurada em diversas revoltas que vão acontecer. E a gente vai ver bastante participação dela durante todo o período regencial. E é nesse momento que começa a haver um crescimento no café. Não vai ser a sua consolidação, porque a consolidação, ela vem no segundo reinado, mas a gente começa a ver que o café, ele se torna um produto importante para o Brasil. Justamente por ser uma elite cafeira que vai comandar esse lugar, comandar essa Guarda. Uma outra reforma política muito importante vai ser o Ato Adicional de 1834. Ele foi uma atitude liberal, porque justamente queria uma liberdade das províncias, uma autonomia das províncias. E isso vai agradar muito os liberais exaltados, que eles tinham essa vontade de um federalismo, né? Tinham essa vontade de deixar as províncias cada vez mais autônomos. E nesse momento, o Brasil, ele é... um Brasil muito dividido. Se você chegasse pra alguém em Minas Gerais e perguntasse qual o país que ele morava, ou algo do tipo, ele iria falar meu país é Minas Gerais. Não havia um sentimento de nação. Então, o Ato Adicional, ele vai tentar fazer com que esse sentimento de nação, o sentimento de pertencer ao Brasil, fosse criado. E o Ato Adicional, ele serviu justamente pra dar uma liberdade provincial. Ou seja, agora as províncias, elas podem escolher seus representantes e podem formar as suas próprias assembleias. Então, assim, eles pensavam que quando deixasse as províncias serem mais autônomas, elas se sentiriam parte do Brasil, porque elas se sentiriam um sentimento de que agora o governo central se preocupa com as províncias. Eles não se preocupam apenas com a capital. Se preocupam também com a gente. Mas, na verdade, não foi bem assim. Não mudou muita coisa dar essa liberdade pras províncias porque elas continuaram querendo se separar. Um outro ponto importante sobre o Ato Adicional é que ele declara o fim da regência Trina e agora a gente vai ter uma regência una, apenas um regente comandando, né? E a gente pode dizer que é a primeira experiência de uma república no Brasil porque a gente não tem um rei comandando, temos apenas uma pessoa. Então, a gente pode falar, sim, que nesse momento a gente vê uma experiência mesmo de república no Brasil. Uma outra coisa também que o Ato Adicional deixou é que estava suspenso o poder moderador. mas isso não faz muito sentido até porque o rei era uma criança. Então, realmente, não existia o poder moderador, mas eles quiseram deixar isso bem claro. Agora, a gente tem a regência una, né? E o primeiro regente da regência una vai ser o padre Diogo Feijó. Ele fica apenas dois anos no poder porque ele era um político liberal. Inclusive, ele participa do Ato Adicional, ele aprova o Ato Adicional, mas a elite agrária que tinha tanto poder no Brasil era tão importante justamente porque eles produziam o nosso maior produto de exportação no momento, que era o café. Eles não vão aceitar que o padre Diogo Feijó fique no poder e aí eles fazem tanta pressão que ele vai renunciar em 1837 tendo um mandato de apenas dois anos. Daí, totalmente diferente do padre Diogo Feijó, Araújo Lima, ele chega ao poder e ele era totalmente conservador. Então, ele vai ter muito apoio daquela elite agrária que foi contra o padre Diogo Feijó. E aí, nesse momento, Araújo Lima, ele decide fazer, propor, né, uma lei de interpretação do Ato Adicional. E assim que interpreta o Ato Adicional, ele diz que não quer mais que hajam as assembleias provinciais. Assim, ele vai tirar o pouco de autonomia que essas províncias tinham. E é importante lembrar que nesse momento pipocavam muitas revoltas em todo o Brasil. E aí, ele vai tirar a liberdade provincial e vai tentar reprimir mais ainda essas revoltas. Revoltas essas que eram justamente por uma questão de vontade de ter mais autonomia da província. E aí, como eu falei pra vocês, a maior questão do período regencial vai ser centralizar ou não o Brasil. E aí, depois dessa interpretação do Ato Adicional, os liberais, que eram totalmente contra isso, vão criar o Clube da Maioridade. Esse Clube da Maioridade vai defender a antecipação da maioridade de Dom Pedro. Porque o que eles pensavam? Pensavam que colocando Dom Pedro II no poder diminuiria toda essa guerra, todas essas instabilidades que aconteciam no Brasil. Eles alegavam que quando Dom Pedro entrasse no poder os movimentos que ocorriam como Cabanagem, Farroupilha, Sabinara parariam de acontecer e aí o Brasil ficaria estável. Mas também esses liberais tinham uma vontade que ao tornar Dom Pedro II o príncipe do Brasil, eles continuariam no poder. Os liberais continuariam tendo um pezinho ali na política. E aí acontece o golpe da maioridade em 1840. Dom Pedro II vai aceitar entrar no poder e a gente chama de golpe da maioridade justamente porque eles não mudaram a Constituição. E aí é nesse momento que a gente vai ter o fim do período regencial e o começo do segundo reinado. E um dos objetivos do golpe da maioridade era justamente estabelecer uma ordem no Brasil, né? Como eu falei pra vocês. E Dom Pedro ele vai conseguir saber lidar muito bem com os dois grupos que existiam. Os grupos dos liberais e os grupos dos conservadores. E aí a gente vai ter o segundo reinado um período bem mais calmo do que o regencial no qual a gente vai aprender nas próximas aulas, tá bom? Não se esqueçam de deixar o like e comentar o que vocês acharam ou algum tipo de dúvida. A próxima aula vai ser sobre as revoltas do período regencial. Então não deixem de assistir porque também faz parte da aula de hoje. Um beijo e até a próxima.